Fala aí! Mais um vídeo aí falando de seletor do G-Carry. Nós fizemos um há pouquinho tempo e falamos de if-else, e hoje nós vamos falar de for, uma estrutura de loop. Vamos fazer algo bem simples, uma tag ul, onde vai preencher com lis de acordo com o número que eu passar pra ele. Então vamos lá pra essa revisãozinha rápida sobre for. Vou criar minha tag ul aqui no computador. E vou utilizar o meu G-Carry. Lembra de ver nas configurações se está habilitada já a biblioteca do G-Carry, se ela já está ativada ali. Vou criar uma variável pra armazenar minha quantidade. Opa! E a quantidade será 5. Vou criar uma estrutura de looping pra ele coordenar essa minha quantidade. Como funciona essa estrutura de looping? Dentro do parênteses é onde eu vou colocar a quantidade de vezes que isso vai rodar. Professor, mas a quantidade não está lá em cima? Sim, ali é o limite. Dentro do parênteses é onde eu vou fazer mais um, mais um, mais um, mais um, até chegar nesse limite. E dentro das minhas chaves é onde eu vou colocar os comandos que eu quero que aconteça nesse meu ciclo. Então vou criar uma variável y, que é uma variável padrão, que todo mundo utiliza. Ponto e vírgula. Próxima instrução. São três. Já coloquei a primeira. A primeira é que eu quero que ele gire enquanto i for menor do que a quantidade, que lembra que é 5. Ponto e vírgula. Última instrução. Eu quero que incremente de um em um, mais um, mais um, mais um, mais um. Então vou colocar i mais mais. Ou seja, i é igual a zero. Zero é maior que 5? Não. Ele vai virar 1, 2, 3, 4. I é igual a 4. 4 é maior que 5? Não. Ele vai girar de novo. 5 é maior que 5? Daí ele vai... Pausa. Vamos cortar. Então ele vai incrementar assim. Mais um, mais um, mais um. Ele vai verificar. Zero é maior que 5? Vai falar que não. Nossa, eu falei errado de novo. Não é maior, é menor. Então ele vai incrementar assim, de um em um. E ele vai verificar ali pra mim, na quantidade. I, que é o meu zero por enquanto, é menor do que 5? É menor do que 5. Ele vai girar 1, 2, 3. A hora que ele chegar no 4, ele vai perguntar. 4 é menor do que 5? É. Ele vai girar mais uma vez e já vai ser 5. 5 é menor do que 5? Não. Ele vai parar. Então já vai ter rodado 5 vezes. 0, 1, 2, 3, 4. São as minhas 5 vezes do looping. Por que zero, professor? Porque eu falei que meu i é igual a zero. Então ele começa do zero ali pra mim. Que instrução eu vou ter aqui dentro do meu for? Eu vou falar assim. Seleciona pra mim o elemento ul. E append. Adiciona mais trechos de código dentro dele pra mim. Que trecho de código é esse? Eu quero que ele adicione o trecho de código. Li. E dentro aqui ele vai colocar menu. Por exemplo. Automaticamente pode ver que ele vai linkar ali os 5 menus pra mim. Ele vai escrever 5 vezes menu. Ali no meu l. E se eu quiser colocar uma numeração. Menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Lembra que ele tá começando a partir do zero. Eu vou concatenar aqui. Então eu vou somar aqui a minha variável i. Então pode ver que agora apareceu ali. Menos zero, menu 1, menu 2, até o menu 4. Espero que você tenha gostado. Foi uma dica muito rápida. Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui embaixo. Com a coisa eu gravo um vídeo mais longo. Mas eu tô tentando fazer vídeos curtos. Direto ao ponto. Pra auxiliar você. Até a próxima!